O bom pastor buscou-me Já longe do redio E com ternura achou-me Caído, triste, viu As chagas com amor pensou E ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Seguiu-me bem distante Do seu lugar no céu E disse em voz amante Achei-te, tu és meu Jamais senti tão grande amor Como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Qual homem dentre vós Tendo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa no aprisco as noventa e nove E não vai após a perdida Até que venha achá-la E achando-a Põe sobre os seus ombros Cheio de alegria E chegando a sua casa Convoca os amigos e vizinhos Dizendo-lhes Alegravos comigo Porque já achei A minha ovelha perdida Por ele sou querido De graça singular Pois ele foi ferido A fim de me salvar Assim ovelha dele sou E com o seu rebanho vou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Pôs seu sangue E restaurou-me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos Meus passos ele guiará Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus